Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 18 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar, dentre outras coisas, sobre a possível venda do PagSeguro, Intel promovendo o SBC como substituto da entrada do fone de ouvido, Tesla contratando o diretor de qualidade da Apple, e o Instagram de ouro em mais recursos do Snapchat. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Instagram, que segue empenhado na tentativa de roubar do Snapchat o título de principal destino para compartilhamento de vídeos da galera. Isso porque ontem alguns usuários lá dos Estados Unidos começaram a receber um recurso que agrupa diferentes vídeos que tenham sido feitos num mesmo evento, mais ou menos no esquema do Snapchat Stories. No exemplo que foi divulgado pelo Recode, dá pra ver alguns screenshots de uma galeria de vídeos compartilhados durante um show da Adele, e o Recode aproveitou pra lembrar que em outubro do ano passado, o Instagram já tinha experimentado com esse formato no Halloween. Como eu disse, esse teste parece estar acontecendo só nos Estados Unidos no primeiro momento, e o negócio vai se esperar pra ver se eles vão liberar isso pro resto do mundo também. E já que eu falei do Snapchat Cover, deixa eu falar do Snapchat de verdade. Ontem a empresa anunciou os planos de aumentar, pra quase 400 pessoas, o quadro de funcionários do escritório deles em Nova York. Essa decisão pode beneficiar o Snapchat de duas formas diferentes, porque, primeiro, com o aumento da presença na cidade, o Snapchat espera receber um retorno tributário de até 5 milhões de dólares nos próximos 10 anos. Pra que isso aconteça, o Snapchat vai ter que se comprometer a criar novos empregos lá em Nova York, que é o que eles estão fazendo, e manter essas vagas ocupadas justamente até 2027. E, em segundo lugar, essa decisão vai deixar o Snapchat muito mais próximo do mercado publicitário dos Estados Unidos, que opera quase integralmente a partir de Nova York. Hoje, um número bem grande dos 161 funcionários do Snapchat na cidade trabalham justamente na área de venda de publicidade, e a expectativa é que essa área receba a maior parte das contratações que vão acontecer por lá. Enquanto isso, a Xiaomi continua passando por um momento bem ruim lá na China. Quem escuta o loop matinal todo dia sabe que a empresa vem enfrentando dificuldades de todos os lados, e eis que a nova derrota foi um relatório divulgado pelo IDC, que é um instituto de pesquisa bastante bem estabelecido, que diz que as vendas da companhia caíram 38% em um ano, enquanto os concorrentes aumentaram a vantagem que eles já tinham no mercado. O IDC disse que no segundo trimestre desse ano, a Xiaomi vendeu 10 milhões e meio de telefones, o que foi quase 7 milhões a menos do que no mesmo período do ano passado, e enquanto isso, a Huawei, a Oppo e a Vivo se deram muito bem, em especial a Vivo, que cresceu 75%, e a Oppo, que mais o que dobrou o número de vendas. Depois da divulgação desse relatório, a Xiaomi veio a público refutar os números do IDC, citando dados de dois outros institutos de pesquisa. Eles disseram que enquanto o Instituto IHS concluiu que eles venderam 14,2 milhões de unidades, a Strategy Analytics disse que eles venderam 12,8 milhões, mas em todos os relatórios a Xiaomi aparece atrás dos principais concorrentes, à frente só da Apple, que ocupa hoje a quinta colocação no mercado chinês. E falando em empresas com problemas, ontem o dia não foi nada bom para quem trabalha na Cisco, já que a empresa anunciou a demissão de 5.500 funcionários, da coisa de 7% do quadro, e é resultado da transição operacional que eles vêm fazendo. Nos últimos anos, a Cisco tem mudado um pouco o foco de atuação, saindo ali do hardware e tentando se consolidar como uma empresa de software. Por conta disso, o perfil dos profissionais que a empresa procura também vem mudando, e o resultado é esse. Muita gente vai acabar indo para a rua porque a Cisco não tem mais trabalho para eles por lá. Que coisa! E agora o assunto é a Tesla, que contratou um cara chamado David Earhart para liderar o departamento de teste de qualidade da companhia. Antes de ir para a Tesla, o David Earhart vinha trabalhando na Apple há três anos, justamente no cargo de diretor de garantia de qualidade de engenharia, onde ele era responsável por garantir não só a qualidade dos produtos da Apple, como também a unidade no processo de fabricação. Não por coincidência, esse é justamente um dos pontos fracos da Tesla, que no ano passado recebeu até um puxão de orelha da Consumer Reports, que disse que não recomendava que as pessoas comprassem o carro Model S porque ele tinha sérios defeitos de qualidade e confiabilidade. De lá para cá, a Tesla tem se esforçado para mudar essa imagem e melhorar o processo de fabricação dos carros dela, e disse que isso vem gerando um resultado que pode ser visto na diminuição dos casos de substituição de componentes dos automóveis. Agora ela contratou alguém que vem trabalhando desde 1994 como gerente de garantia de qualidade e passou pela Motorola e por uma companhia da indústria farmacêutica antes de cuidar da qualidade dos produtos da Apple. Quem acompanha o loop matinal todo dia deve se lembrar das vezes em que eu comentei aqui sobre um processo meio maluco contra a Galker Media, que é dona de sites grandes tipo o Kotaku e o Gizmodo, e de uns outros menos nobres que vivem publicando fofocas e todo tipo de bobagem. Resumindo rapidamente o caso aqui, o ex-lutador Hulk Hogan processou a Galker Media depois que um dos sites do grupo veiculou um vídeo íntimo dele e ele ganhou o processo. A Galker Media foi condenada a pagar 140 milhões de dólares e eis que depois de uns dias a imprensa descobriu que a pessoa que tinha bancado os advogados de acusação não tinha sido o Hulk Hogan, mas sim um cara chamado Peter Thiel, que não tinha nada a ver com a história. Depois de investigar um pouco mais, o pessoal descobriu que o Peter Thiel vinha financiando diversos processos contra a Galker Media há anos por causa de um rancor que ele tinha contra a organização e o objetivo dele era falir a Galker Media o que ele conseguiu fazer. O grupo abriu um pedido de falência recentemente e entrou num processo de leilão que acabou ontem. Ontem o grupo Univision confirmou que vai comprar os blogs da organização por 135 milhões de dólares, o que significa que sites bacanas como o Gizmodo e o Kotaku vão continuar existindo pra nossa sorte e agora eles vão poder trabalhar sem o risco de continuarem sendo processados por um maluco rancoroso atrás de vingança. E agora o assunto é a Apple, que gerou ontem diversas notícias ao longo do dia e eu vou agrupar tudo aqui igual o que eu fiz ontem. Aliás, ontem ao longo do dia muitos de vocês disseram que gostaram desse formato agrupado de notícias diferentes sobre uma mesma empresa, então sempre que a situação pedir eu vou fazer isso. Obrigado a todo mundo que tirou uns segundinhos do dia ali pra me dizer o que achou desse formato e saibam que a porta do loop matinal tá sempre aberta pra receber qualquer tipo de feedback. Bom, ontem pintou a informação de que a Apple fez um acordo com a gravadora Cash Money pra fazer um documentário que provavelmente vai ser disponibilizado exclusivamente lá no Apple Music. A Cash Money é uma das principais gravadoras de rap e hip-hop do mundo e é a gravadora do Lil Wayne, da Nicki Minaj e do Drake que inclusive já tinham aparecido no evento da Apple no ano passado justamente durante o lançamento do Apple Music. Assim como no caso dos outros programas e documentários que a Apple vem filmando a empresa não quis dar muitas informações sobre o acordo na verdade ela nem confirmou oficialmente a confirmação veio do lado da gravadora então o negócio é esperar pra ver o que vai pintar lá no Apple Music. Agora, uma coisa que a Apple divulgou foi um relatório ambiental tratando das operações dela lá na China. Nesse relatório ela disse que a fornecedora Lens Technology que faz vidro pra Apple se comprometeu ao passar a usar energia 100% renovável até o final de 2018 e enquanto isso os 14 lugares onde os produtos dela são montados no país já estão de acordo com o padrão Zero Waste to Landfill. Esse padrão estabelece que todo o lixo produzido no lugar tem que ser reciclado ou reutilizado de alguma forma nada pode ser descartado em assentamentos e nem nada assim e agora todas as fábricas de montagem dos produtos da Apple já se adequaram a essa regra. E pra quem tá de olho no próximo iPhone ontem pintou a informação de que no fim das contas ele deve mesmo se chamar iPhone 7. Existe aí uma certa polêmica em relação ao nome o pessoal acha que a Apple não devia chamar ele de iPhone 7 porque os humores mostram que ele deve ter um design parecido com o 6 e o 6S mas ontem o site Mac Otakara que acerta as coisas de vez em quando disse que o nome vai ser mesmo iPhone 7 e que não vai ter nada daquele iPhone Pro que estavam falando por aí. O pessoal do site disse que as opções vão ser só o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus e eles também falaram que as fontes deles confirmaram que os telefones não vão ter a entrada do fone de ouvido. Aliás, já já vou falar da Intel que também deu um pitaco nessa história do fone de ouvido. Mas antes disso eu vou falar sobre a expansão da opção de pagar pelas compras da App Store, iTunes Store e tudo mais direto da conta do celular. Essa é uma forma de pagamento que já existia faz um tempo na Alemanha e na Rússia aí na segunda-feira começou a valer também na Suíça e em Taiwan e eis que ontem os clientes japoneses da operadora KDDI também passaram a ter acesso a essa opção. Isso mostra que a Apple entendeu que o Google acertou a investir nessa opção de pagamento o Google faz isso em mais de 40 países já tem um tempo e pode dar uma ponta de esperança porque ainda torce pela possibilidade de comprar aplicativos na App Store pagando em real o que sinceramente eu acho que acabaria fazendo os preços dos apps subirem bastante. Bom, agora sim eu vou falar da Intel e o prego que ela também quer colocar no caixão da entrada do fone de ouvido. Durante a conferência com os desenvolvedores que eu comentei aqui ontem dois engenheiros da Intel disseram que acham que a entrada do fone de ouvido está mesmo com os dias contados e explicaram as vantagens que o USB-C proporciona como substituto dessa tecnologia. Eles disseram que nos próximos meses deve sair uma nova especificação que define os padrões de conexão dos fones USB para play, pause e ajuste de volume e de quebra faz com que os fones não precisem de tanta bateria para funcionar. Eles falaram que por isso acham que o USB-C é a tecnologia certa para substituir os fones de ouvido mostrando que os fabricantes como um todo já compraram a ideia de aposentar essa entrada e é melhor o mercado consumidor começar a se acostumar com essa ideia também. E por último eu vou falar sobre a informação que o site Elisp divulgou ontem dizendo que o grupo Folha resolveu colocar à venda o PagSeguro, o Shopping Wall e alguns outros serviços para tentar equilibrar as contas, que eles esperam vender essa pacoteira toda por um bilhão de reais. De acordo com o site, essa decisão vem logo depois do terceiro cote no quadro de funcionários esse ano e é resultado da queda das vendas do jornal. Num espaço de três anos a circulação diária média caiu coisa de 30% e no mesmo período a Folha não conseguiu compensar isso com o aumento da demanda online. Eles disseram que de 2014 para cá a Folha cresceu só 2% no online e por conta disso agora chegou o momento de adotar a estratégia do Yahoo, de tentar vender algumas partes da companhia para tentar salvar o que sobrou. É isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial arroba loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. E para você que ficou escutando o episódio de hoje até o finalzinho, eu quero dar a dica de um clipe de uma banda chamada Drive Like Maria que foi feito inteiramente usando o Prisma, que é aquele app de Android e de iOS que tem uns filtros bem legais para fotos. Para fazer isso, a banda gravou o clipe normalmente, depois exportou 10 frames de cada segundo do vídeo em imagens separadas para mandar para o Prisma, aí eles aplicaram o efeito de foto em foto e juntaram tudo de novo, e o resultado ficou bem legal e vale a pena separar os minutinhos para ver. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, e eu volto amanhã de manhã. Falou! 14,2 milhões de unidades. E falando em empresas... Embresas! Bonito!